Fala folgados, aqui é o Falcão, mais um Vamos Jogar Stardew Valley, no episódio passado nós fizemos várias coisas, várias melhorias e também passou uma bruxa e deixou um ovo de void pra gente, um ovo nulo que nós iremos chocar e criar galinhas nulas, porque aparentemente elas são boas, eu não tenho muita certeza, mas enfim, então hoje nós iremos continuar nossa aventura fazendo mais melhorias no nosso sítio ainda né, quem sabe comprando mais porcos, eu preciso plantar também porque já chegou aí uma nova estação. Olá Heli, beleza, bom dia, você dormiu bem? Lógico, ao seu lado quem não dormiria né, acho que vou usar a câmera antiga hoje, a luz está perfeita, beleza, me dá um beijo, enfim, deixa eu dar uma olhada então agora na televisão, temos que focar também em pegar uma arma nova, previsão do tempo para amanhã vai ser, amanhã será um dia lindo e ensolarado, como que tá minha sorte hoje, evidente, os espíritos estão sussurrando, os espíritos estão muito felizes hoje, eles farão o possível para encher todos de sorte, então quer saber de uma coisa? Nós vamos minerar o dia inteiro, hoje eu não vou nem cuidar ali dos animais, eu quero que se dane. Olá Fou, é tão bom ter você aqui do lado que mandei ração para facilitar a sua vida, continue assim, Marnie, beleza Marnie, a gente nem é amigo. Caramba, isso que vocês acabaram de ouvir um, foi eu tentando assoprar um tufo de pelo de gato que veio flutuando, só esperando o melhor momento para entrar nas minhas narinas enquanto eu respirava, cacilda né, cacilda mesmo, filha da mãe. Deixa eu só vender essas coisas aqui, antes da gente prosseguir para a mina, hoje eu quero passar o dia inteiro minerando porque os espíritos estão felizes pela primeira vez no universo, sério mesmo, na primeira vez no universo, nem na vida, é no universo mesmo. Porque os espíritos me odeiam nesse jogo, sem brincadeira, sem brincadeira mesmo. Vamos no ferreiro primeiro pegar o nosso machado, não, deixa quieto o machado, deixa quieto o machado, vamos vender algumas coisinhas só para liberar um espaço. A gente vai lá na mina agora, chega, eu não quero fazer nada, eu quero aproveitar o dia inteirinho para a gente minerar. E daí amanhã, né, que os espíritos estarão extremamente aborrecidos comigo, com certeza, porque eles sempre estão, a gente vai lá, pega a nossa, o que a gente deixou melhorando lá? A nossa, não é picareta, a gente tem com o machado, falta a enxada, nós deixamos melhorando a enxada, então a gente vai melhorar depois a picareta. Minas, vamos lá, eu quero muito achar aquela espada, vamos do 110 para baixo, vai, 110 para baixo, beleza. Tomara que eu ache alguma coisa aqui, por favor, vamos vasculhar, procurar e matar inimigos e monstros. Quem sabe a gente não ache aquela pedrinha que é toda colorida e que tem a chance de derrubar aí aquele negócio que tem a cor de arco-íris, daí a gente leva lá no deserto e pega a super espada, vocês que falaram, mas eu não sei se isso é verdade, tá, eu posso estar sendo trollado que nem um trouxa, mas enfim. Ah, cheguei no 120, não achei nenhuma pedrinha interessante, então a gente vai voltar agora, nós vamos voltar para o 100. De novo, né, 101 no caso, e a gente vai descer até o 120 de novo para resetar todas as minas por onde a gente passou, né. Ai, ai, são 5 horas da tarde agora e nada, nenhuma pedrinha diferente, opa, essa aqui é uma pedra diferente, ó. O inventário tá cheio, o inventário tá cheio, caramba, cheio de porcaria, né, cheio de porcaria, vamos ver se ele derruba alguma coisa. Ô, filha da mãe, eu tenho que tomar cuidado porque eu tô quase morrendo, ó, deixa eu comer alguma coisa e a gente vai prosseguir na nossa jornada de achar essa pedra arco-íris maldita que nunca aparece. Não achei nada, infelizmente. Antes da gente dormir, vamos dar uma passada na pedreira, vai que apareceu essa pedra lá, eu não sei. Tomara que sim, os espíritos estão muito felizes hoje, mas não adiantou nada, né. Pra mim, pelo menos, não adiantou nada. Os espíritos felizes e irritados, pra mim, dá na mesma, porque eu tenho azar de qualquer forma. Puxa vida, que triste, né, que triste, tá, não tem nada aqui. Nenhuma pedra diferente, será que essa pedra tem mais chance de cair no deserto? Não faço a mínima ideia, Minas, cidade, não, ponto de ônibus. Vamos chegar em casa, que a Hayley vai ficar brava comigo pra Cacilda, eu preciso organizar meu inventário, que tem muita porcaria. Inclusive, eu posso até jogar um pouco desse feno aqui, dentro do nosso negócio de feno, né, do nosso silo. Cadê? Uma hora, eu tenho uma hora pra dormir ainda. Cadê o nosso silo? Tá ali no meio, Cacilda. Eu sempre acho que essa coruja aí que passa, a sombra dela, eu acho que é um monstro, né. Vamos ver, vamos colocar, tem. Trinta pedaços, quanto que tem aqui? Noventa e seis de duzentos e quarenta, uh, tem pouco, hein. Tem um pouco feno ali, Cacilda, eu preciso comprar mais com a Marnie. Ela vem de infinitos, então não tem problema dos animais ficarem com fome. Caso a gente não consiga achar na grama, né. Beleza, fiz carinho no Hector, vamos dormir. E aí, Hayley, beleza? Não, hoje a gente não vai conversar, ou vai? Não. Beleza, organizei meu inventário, vamos conversar com a Hayley aqui. Desculpe, não pareço muito bem, meu cabelo não se dá muito com o ar muito úmido. Hum, que beleza, não vai me dar nem um beijinho, Hayley. Ah, agora sim, de novo, de novo. Vamos ver, precisou do tempo para amanhã. Amanhã parece que a tempestade está se aproximando, uau, vidente. Hoje os espíritos estão muito aborrecidos. Beleza, então hoje nós vamos fazer coisas normais aqui no sítio, né. Primeiro a gente vai coletar, fazer carinho em todos aqui. Coletar os ovos, fazer leite. E daí nós iremos lá na cidade pegar a nossa enxada e melhorar a nossa picareta, né. Tem que melhorar ela para a gente se dar melhor naquela mina lá do deserto. Quem mais faltou aqui? Eu já perdi a conta. 3, 4, 5, sei lá. Como que é o seu nome? Leia Vagabes. Gostei. Tinha esquecido que a gente tinha dado esse nome. O coelhinho a gente já fez? Não, ainda não. O cagunildo. E essa pedra aqui no meio? Perdão para vocês, perdão. Achamos um geodo. Caracoles! Quanto ovo! Meu Deus! Tem 300 ovos e são ovos roxos. Olha, que beleza. O que é isso, vô? O que é isso? Vamos, então, agora coletar o leite das vaquinhas. Caramba, tem ovo para cacilda. Vamos colocar os ovos aqui. Tem muito ovo. É isso que acontece quando você não coleta os seus ovos todos os dias. Olha só, tem 300 milhões de ovos. Vamos fazer aqui. O que essa pedra está fazendo aqui também? Caracoles! Olha quanta árvore que tem ali. Eu preciso dar uma limpada no nosso... No nosso sítio, porque eu deixei essas árvores crescerem para a gente coletar madeira, porque estava faltando madeira, né. Mas agora eu estou vendo que tem bastante. Cacilda! Tem mais um mel ali. Essa pedra do meio do nada aqui é porque mudou de estação, né. Quando muda de estação, vem um vendaval e traz pedra, madeira. Podia trazer mulheres... Opa! Eu tinha esquecido que a nossa grande amiga estava construindo isso aqui para a gente. Que é onde vai ficar os porcos. Puxa vida, dá para a gente transportar eles já. Dá para transportar imediatamente. Aliás, eu preciso dar uma limpada aqui agora, porque a gente vai plantar também, né. Eu tenho 16 mil. Vou fazer o seguinte. Vamos para a cidade primeiro. Hoje é quarta-feira. Será que o Pierre trabalha? Eu nem lembro que dia que ele não trabalha. Acho que é terça, né. Faz carinho no Héctor. Faz carinho no Héctor? Faz. Tem que no... Agua aqui, colocar um pouco de água para ele. Não, não tem água. Então você vai ficar sem água hoje, Héctor. Ai, vamos para a cidade. Chegamos aqui no ferreiro. Vamos pegar a nossa enxada, que eu tenho certeza que eu deixei aqui. Deixei, né. Enxada de aço. Muito bom. Você recebe enxada de aço. Tá bom. Coloca essa enxada agora aqui. Cadê a enxada? Beleza. Vamos organizar, né. Não, não vai jogar fora o... É aqui, caramba. Aqui, ó. Coloca enxada aqui. Isso, garoto. Boa. Não, não é para jogar isso aí fora também, não. Vamos lá. Melhoraram as ferramentas. Como que a gente faz a iridio? 25 mil a gente não tem dinheiro. Agora eu lembro por que eu não melhorei a picareta. Porque eu não tenho grana. Vamos conversar com o Pierre, a gente já está aqui mesmo. Fechado. As quarta-feiras. Muito bom, hein, Pierre? Seu animal, filha da mãe. Caramba, meu amigo. O que eu vou fazer então? Hoje eu vou dormir. Então tá. Então a gente vai ter que, sei lá, melhorar um pouco agora da nossa fazenda. Vamos lá transportar os porcos para outro celeiro. E... Coletar alguns materiais. Entregar, quem sabe, um presente para o mago também. Tem como entregar esse mês, essa semana? Tem. Falta um ainda. Falta um mesmo? Falta um. Excelente. Então vamos lá. A gente já coleta também madeira de leite, etc e tal. Olha só o prefeito em Narcácia da Marni. Safadão, hein? Safadão, hein, meu amigo? Com licença, eu preciso comprar coisas. Lojas de suprimentos? Não. Comprar animais? Galinhas? Não, a gente não vai comprar nada. Não é aqui que transporta os animais? Eu acho que é conversando com um animal. Daí aparece uma opção, se eu não me engano, né? Eu acho que é isso. Não tem que conversar com NPC nenhum. A gente mesmo pode chegar lá e transportar manualmente. Vamos, então, coletar as nossas 12 madeiras de lei diárias, né? Duas cada, né? Que beleza. Vamos ver. Eu odeio esses bichinhos. Eu odeio mesmo. Na mina, eles são os que mais dão trabalho, tá? Na mina onde a gente minera. Porque eles não causam muito dano, mas eles tomam muito dano. Eles têm muita vida. Eles acabam atrapalhando demais. Porque cada vez que eles batem na gente, ele deixa a gente meio lento, tá? Então é muito complicado. Eu detesto esses bichinhos. Pra mim, são os mais difíceis. Lá, quando a gente tá minerando, né? Muito pior que aqueles morcegos que enchem a paciência. Tá, não é aqui. É aqui, caramba. Vamos pegar... Não, não é pra água. É pra coletar, meu amigo. Isso, muito bem. Vamos agora conversar com o mago. Entregar pra ele. Eu não fico feliz em visitar ele, porque é meio esquisito aquele lugar. Muito esquisito, né? Vamos dar um desse trem que ele adora aqui, assim. Essa bolinha que é meio feopuda. Eu imagino que ele deve pegar um barbante ou, sei lá, um fio. Ele faz um furo nessa bolinha e ele pega várias e amarra, né? Daí, ele enfia direto no... Deixa eu provar. É... E aí, meu cara? Beleza? Ai, estou cheio de potentes magias arcanas. Vai ser muito útil no meu estudo. Obrigado. Beleza. Então tá, né? Excelente. Nós estamos com três corações. Eu consigo acessar aqui o seu sótão já. O que você está fazendo? Só pode entrar aí gente que confia. Beleza, cara. Beleza. É o seguinte. Eu vou embora, então. Vamos dar uma ajeitada no nosso sítio. Deixar o terreno, quem sabe, já preparado pra gente plantar, né? Vamos usar o dia de hoje que os espíritos são aborrecidos. O Pierre maldito não trabalha nunca. Né? Ou ele não trabalha nunca ou é eu que sou tonto demais e vou sempre na quarta-feira comprar semente. Que é o dia justamente que ele não trabalha. Olha o estado que tá isso aqui, né? Caramba, tá uma zona. Vamos dar uma limpada aqui. Vou fazer carinho aos animais. Tirar a leite das vaquinhas e trocar os porcos. Antes de eu fazer tudo isso, vamos trocar os porcos. De lugar. Vamos ver se é isso mesmo que eu tô pensando. Vamos lá. Conversa com ele aqui. Ah, vender. Mudar de lugar. Escolha um celeiro para o porco. Muito bom. Muito bom. Estou selecionando. Foi pra lá? Foi. E você? Mudar de lugar. Vamos selecionar outro celeiro para o porco. Muito bom aqui também. Beleza. Trocamos então de lugar aí com os porcos. Eu tenho que deixar aberto aqui pra eles saírem então, né? Senão eles não conseguem chegar lá. Bom, vamos coletar tudo, pegar os ovos, fabricar mais maioneses. Eu tenho seis ovos. Se eu não me engano, esse ovo custa mais caro que a maionese, né? Compensa eu vender ele direto. Mas eu quero ver se eu guardo ele no meu baú, porque eu tenho um baú pra usar sempre naquele festival. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, criou um diamante que eu darei para a nossa Hayley, porque ela merece. Ela é o meu diamante, então ela só merece diamantes. Tá aqui, minha cara. Gaspe para mim. Obrigado. Sabe, sempre tive a impressão que ficaríamos juntos um dia. Mas que beleza, ela está toda corada. Vamos pular na cama agora, que tal, hein? Mais um beijo. Enfim. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos itens que eu uso para o festival. Não é aqui. É no quarto. É aqui, beleza. Temos um leite, olha só. Um leite roxo. Mas eu quero um ovo de dinossauro roxo. Carambas. Se eu não ganhar na próxima festival, eu pulo da ponte. Coloca um ovinho. Ah, já tenho aqui, ó. Já tenho um ovinho desse. Beleza. Então tá. Agora deixa aí. Caramba, eu vou levar um ovo de dinossauro roxo para o festival. Só isso já basta para eu ganhar do Pierre. Porque o Pierre é o meu competidor, tá? Enfim. Deixa eu dar uma limpada em tudo aqui, então. Eu fui entrar aqui no galinheiro. Um novo pintinho nasceu. Ele é meio estranho. Ele é meio estranho. Necardo. O que é isso, cara? Não. Vamos colocar. Feio. Excelente. O nome dele é feio. Esquisito. Patinho feio. Isso aqui é galinha. Enfim. Olha só. O feio tá aqui. Ei, feio. Beleza. Carambas. Olha só. Temos agora, então, uma galinha nula. E ela vai botar ovos para mim. E eu vou criar mais galinhas nulas. E a gente vai... Caramba, quebrou aqui a minha cerca. Poxa vida. Que lixo, hein? Que lixo. Uma, duas, três, quatro. Nós vamos substituir todas as galinhas por galinhas nulas. Ou a metade. Não tenho muita certeza ainda. Bom, vamos continuar fazendo aqui. Vamos preparar o terreno para amanhã, né? Terminei. Eu sei que amanhã cedo vai ter algumas partes que eu vou ter que fazer de novo. Mas, pelo menos, eu vou ter que fazer tudo, né? Caramba, olha só. É muito trabalho. Demorou pra cacilda. Tá quase na hora de dormir. Aí ele vai ficar bravo comigo, porque eu tô chegando muito tarde em casa. Vai achar que eu estou no bar, tomando umas e pegando mulher. Ufa, acabei meus afazeres. Agora podemos conversar um pouco? Não. Conversar de jeito maneira. Então, conte-me sobre o seu dia. Sim, vou contar. Vamos entrar aqui embaixo das cobertas e eu contarei mais profundamente. Se é que você me entende. Sim, sim, dormir. Beleza, acordamos. Vamos beijar a nossa gata. Às vezes sonho com nossa aposentadoria relaxando nas praias ensolaradas das Ilhas Samambaia. É um belo sonho, minha cara. Você já parou pra pensar sobre o futuro, Fou? Claro. Que delícia de beijo. É um beijo excelente, né? Nossa, eu sou um bom beijador. Deixa eu demonstrar mais uma vez a minha técnica. É um beijo único. Previsão do tempo para amanhã. Vamos ver o dia. Será claro, ensolarado, vidente. Hoje, eles te odeiam ainda mais que ontem. Os espíritos estão neutros hoje. Vivendo da terra. Beleza, nós vamos aprender. Animal do dia. O porco. Por aqui, os porcos são treinados para cheirar trufas valiosas. Cheirar ou achar? Basta soltar os suínos e ser paciente. Se eles estiverem fortes e saudáveis, resolverão tudo sozinhos. Ah, interessante. Eu já sei disso. Eu já sei disso. Olha só, eu preciso aqui, então, dar uma carpinada rapidinho, mas é bem melhor do que fazer tudo de novo, né? Olha só. São poucas carpinadas que eu tenho que dar. Se eu tivesse esperado para fazer isso hoje, só porque, né, eu saberia que ia abrir alguns espaços aqui, eu teria que fazer o trabalho inteiro. Caramba. Acerta, filha da mãe. Vamos usar a nossa nova inchada. Olha só. Ela carpina quantos? Carpina bem, eu preciso mudar ela para ouro agora, só que depois, né? Primeiro eu quero melhorar a picareta. Vamos usar aqui. Vamos ver quanto que ela vai. Um, cinco. Que beleza. Muito bueno. Aqui está um, cinco também. É cinco? É cinco mesmo? Contei certo os quadrados ali? Acho que é cinco, né? Pegamos uma argila. Faltou um espacinho ali. Vamos no pie. Eu não sei o que eu vou plantar ainda nessa temporada. Eu preciso ver o que a gente precisa colocar no centro comunitário. Porque se eu não precisar colocar mais nada no centro comunitário, eu vou plantar toda a mesma coisa, tá? Deixa eu fazer carinha aqui os animais. Coletar os ovos. Vamos ver quantos ovos tem hoje aqui. Caramba, tem ovo pra cacilda. Ovo grande. Será que os meus porcos estão saudáveis? Espero que sim, né? O único problema de porco é que quando tem chuva e inverno, eles são praticamente inúteis. Porque eles precisam sair para achar trufas, tá? Então, nesse dia de hoje, por exemplo, eles estão praticamente inúteis. Não servem de nada para mim. Só para consumir aí meu feno, né? Deixa eu vender algumas coisas aqui. Então, hoje, eles estão neutros. Hoje a gente vai só plantar e dar uma limpada aqui na nossa fazenda, né? Porque está muito sujo. Tem muita árvore. O que mais que eu posso vender? Vende esse ovo aqui também. Não tem problema, não. Excelente. Vamos para a cidade agora. O que eu estou fazendo com esse peixe? Eu tenho que colocar no centro comunitário? Eu nem lembro. Copa. O que eu preciso colocar na copa? Vamos ver. Tá. Isso aqui. Tá. Eu só tenho, então, cinco desse de ouro. Eu preciso plantar abóbora. Milho. E esse negócio rosa, que eu acho que é melão. Se eu não me engano, é isso. Eu não tenho muita certeza agora. Vamos lá de recados. Maçã. Nada de interessante também. Tá. Então, eu acho que é só isso que eu tenho que plantar. E esse mês, essa estação, eu acho que dá. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Vê se eu não tenho perdido em algum lugar. Às vezes eu tenho. Ó, tem um milho, só que não é de ouro. Eu tenho abóbora também, só que não é de ouro. Então, eu preciso de abóboras de ouro. Que beleza, hein? Eu tenho aqui um lugar cheio de ouro. Vamos ver. Eu tenho milho. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco milhos de ouro. Olha só. Seis eu tinha no caso. Abóbora. Abóbora eu tenho cinco. Não, eu só tenho uma abóbora. Então, a gente precisa plantar a abóbora e o melão. O milho eu não preciso. Excelente. Eu nem sei se nessa estação dá para plantar, mas tudo bem. O negócio do peixe a gente vê lá. Ou a gente vê agora? Vamos ver agora. Eu não lembro mais também. Porque é uma copa. Aquário. Ah, realmente a gente tem que colocar esse peixe lá. Então, vamos. Chegamos aqui no Pierre. E olha só a mulher dele que é uma gostosa. Olá, Coraline. Eu quero muito ficar amigo dela. Acho que vou comprar um prato feito no salão. Coraline, você é muito linda. Deixa eu te falar agora. Mas o seu marido é um idiota. Olha só a cara dele. Ele parece um Palerma. Venha comigo. Digo. A gente se fala depois. Vamos conversar com o cara. Nós podemos plantar melão. Beleza. Pimenta. Mirtilo. É o que nós iremos plantar. Trigo também. Podemos plantar trigo. Olha. Plante no verão. Sementes de rabanete. Sementes de papoula. Mudas de lúpulo. Sementes de milho. Sementes de girassol. Olha, girassol é muito bom. Repolho vermelho. Eu nem sei o que eu preciso muito aqui. Fertilizante básico. Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos plantar mirtilo. Eu preciso de 282 sementes. Vamos pegar então 32 de melão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. 32. Opa. Comprei mais uma sem querer. 33. Mas não tem problema. Agora eu preciso de 256 sementes de mirtilo. É isso mesmo. Que demora 13 dias. 13 dias? Tá bom. Não tem problema não. 256. Vamos ver quanto que vai consumir de dinheiro. Tô apertado aqui o botão. Vamos lá. Uh, 10 mil. Não vai dar. Não vai dar pra comprar 256 sementes. Sério? Você tá de brincadeira comigo. Não pode ser. Não. Faz isso comigo não. Eu preciso de 256. 256, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos chutar o balde. 256 não deu. Vai faltar espaço. Vai sobrar espaço. Na nossa plantação. Caramba. Detalhe que eu tô sem grana nenhuma agora também, né? Puxa vida. Vamos voltar lá e plantar isso que a gente tem agora, né? Sacanagem. Bom, chegamos aqui. O que daria pra fazer é eu pegar aquele queijo e acho que vender diretamente pro Pierre. Será que não dá pra fazer isso? Vamos plantar o melão primeiro. Vai sobrar uma sementinha aqui. E a gente vai fazer isso. Vamos vender diretamente pro Pierre. Eu acho que dá pra comprar 256. Quem sabe? Não tenho muita certeza agora. Sobrou uma semente. Tá certo. Vamos pegar tudo aqui. Maionese. Excelente. Vamos lá no Pierre agora vender essas porcarias pra ele. O que mais que eu posso vender? Eu acho que aquele... Essa uva e esse negócio aqui também dá pra vender. Vamos conseguir dinheiro pra pegar 256. Eu preciso de quantos mais? 213. Não sei se vai dar, mas tudo bem. Vamos tentar, né? Tentar não custa nada. Pierre, meu caro amigo. Eu vim aqui trazer umas coisinhas pra você, hein? Deixa eu ver aqui no meu inventário. Eu quero vender aqui. Tem que selecionar aqui com o mouse. Sério mesmo? Tá. Vende aqui. Vamos lá. Queijo. Vende essa porcaria. Essa porcaria. Isso aqui eu não posso vender de jeito nenhum. Eu tô com 2 mil. Eu acho que eu consigo agora, hein? Por favor, 256. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, por pouco. Não. Vende isso aqui também. Beleza. Ah, não dá. Vende. Eu consigo... Por 800? Não, eu quero vender metade só. Vamos vender. Ah, eu consigo... Tá. Eu consigo comprar mais um pouco agora. 48. Beleza. 49. Ah, não vai dar. Ai, caramba. 51. Vende tudo isso aqui então. Vai, vai. Caramba, vende tudo. Beleza. 55. 6. Deu. Que beleza. Só que agora eu também tô sem cogumelo nenhum, né? Caramba. Estou sem cogumelos. Bom, vamos passar agora no centro lá de comunitário pra entregar essas porcarias aqui pra, né? Deixar de ocupar espaço. Fica logo aqui em cima. Não preciso nem cortar o vídeo. Isso é muito bom. Vamos colocar o peixe aqui primeiro. Larari. Vamos lá. Não, não é pra comer o peixe não, filha da mãe. É pra... Isso. Caramba, meu personagem é faminto. Quer comer até o peixe cru. A gente não tá passando necessidade no momento, cara. Dá pra gente chegar em casa. Cozinhar, né? O peixe. Não precisa fazer tudo isso não, filha da mãe. A pessoa que tá passando fome. Né? Eu te dou... Eu te dou bastante coisas. Várias coisas. Não, não é pra comer o peixe novo. Caçarola. Tá, vamos colocar o milho aqui. Cinco milhos. Excelente. Eu não preciso plantar abóbora. Eu posso selecionar entre abóbora e melão. Então, se eu pegar o melão, já dá o suficiente aqui pra gente terminar. Porque só tem espaço pra três, né? Como vocês podem ver. Excelente. Agora vamos voltar e plantar 256 mirtilos. Que, segundo vocês, é a planta que mais dá dinheiro. Isso é muito bom, né? Chegamos aqui. Eu acho que a gente pode colocar um fertilizante aqui também, né? Eu preciso de 256 fertilizantes. Se eu tenho, eu nem lembro se eu tenho, se eu fiz, se eu tenho o suficiente pra fazer. 256. Ué, é muito, hein? Eu tenho seiva. Não sei se essa seiva é o suficiente. Ô, Hector, para de me atrapalhar aqui. Opa, é suficiente sim, caramba. Eu tenho 700. Caracos, eu tenho muita seiva. Vamos construir, então. Vários agora. Cadê aqui? O que é isso? Fertizante básico de qualidade. Eu preciso de um peixe pra fazer isso. Não. Eu prefiro a seiva mesmo. Vamos fazer a seiva aqui. Coloca esse trem aqui, que eu preciso enxergar, né? Eu preciso enxergar o que eu tô fazendo aqui. 104. Vamos lá. 256. 256. Larari. Caramba, olha só quanta seiva. Dá até um pouco de dó. De gastar toda essa seiva. Mas o que eu vou fazer com a seiva, caramba? Nada, né? Dá pra fazer mais alguma coisa com a seiva? Não, não dá pra fazer nada com a seiva. Guarda, então, a seiva aqui. É aqui neste baú. Beleza. Vamos colocar, então, o fertilizante aqui no lugar dessa argila. O que essa argila tá fazendo aqui? Coloca a argila ali também. Beleza. Vamos lá, então. Hector, fiz carinho em você hoje? Acho que já fiz, porque eu cliquei em você e abriu um baú. Então tá. Vamos lá. Não pode sobrar nenhuma se eu fiz as contas certinhas, né? Vamos lá. Caramba, é muito fertilizante que tem que colocar aqui, folgadas. Cacilda. Depois tem que plantar também. Isso vai demorar o dia inteiro. Pra variar, sobrou seis. Aliás, sobrou quatro. Eu só preciso saber aonde que tá faltando aqui agora. Caramba, não é neste? Nesse daqui? Aqui, aqui em cima? Ah, já vi um. Beleza. Aqui também. Aqui também. Falta só um. Aonde que tá? Aqui, aqui, não. Perdão pelo pigarro, folgados. Perdão mesmo. Eu não tô enxergando. Dizem e quinta e seis. Tá faltando um. Tá faltando um, caramba. Eu sei que tá faltando um. Mas eu tô perdendo tempo. E tá acabando o tempo, né? Já é nove horas. Eu não vou conseguir plantar hoje. Cacilda. Por causa de um negocinho. Aonde que tá você? Eu não sei. Não tá. Não tá aqui, não tá aqui. Olha, eu tô achando que eu tô cego. Tá. Se vocês acharam, hein. Coloquem nos comentários. Porque eu não achei. Eu não vou ficar perdendo tempo, não. Vamos plantar esse trem aqui agora. Caramba. Urgentemente. Isso aqui vai demorar. Eu acho que eu não vou conseguir plantar tudo hoje, não. Eu não deveria nem ter começado. Mas tudo bem. Vamos lá. Não. É muita coincidência. Sobrou um também. De semente. Tá. Olha só. Fertilizante um e semente um. Eu fiz a conta errada, então. Eu fiz a conta errada. Não é possível. Tá. Não é possível. Onde que tá esse trem? Tá. Não tem. Não tem. Já eu vou... Eu tenho 20 minutos pra chegar em casa. Corre urgentemente. Por favor. Não. Não solta uma bomba aqui não, caramba. Vamos. Direto pra cama. Direto pra cama. Não vai dar tempo. Uh. Sim. Uh. Essa foi por pouco. Só que olha só a minha energia. Nem completou por... Nem chegou no topo, né. Bom dia, amor. Outro dia. Dia fazeiras na fazenda, né. Sim. Como sempre. Vou pensar em você. É bom mesmo. Tá. Ha. Filha da mãe. Previsão do tempo para amanhã? Claro, ensolarado. Vidente. Hoje os espíritos te odeiam. Neutros pra variar. Neutros. Bom, será que já... Ah, agora vai dar pra vir onde a gente não plantou se a gente deixou de plantar, né. Ha. Como eu falei. Olha só. Bem aqui. Filha da mãe. Agora tem uma planta que tá desigual. Eu, que sou meio crica, vou ficar vendo isso daqui com vontade de matar alguém. Certeza. Olha só. Isso aqui vai me... Ficar me... Bem aqui, cara. Olha só. Mas que... Filha da... Então, realmente, sobrou isso daqui, ó. Esse fertilizante. Eu fiz a conta certa. É eu que não achei o lugar mesmo, tá. Também já tava de noite. Poxa, não tenho culpa, né. Que maldição. Olha esse cantinho aqui. Filha de uma... Né? Eu não vou coletar. Quando tudo estiver pronto pra coletar, eu não vou conseguir coletar porque tem isso daqui ainda pra crescer. Que tá um dia atrasado. Isso vai me incomodar e eu vou esperar esse... Por causa de um negocinho, eu vou ter que esperar. Porque eu sou muito crica, tá. Muito perfeccionista. Isso. Já tá me irritando agora. Filha da mãe. Bom, vocês me acharem trufas, tá. Porque eu peguei cara pra vocês, seus malditos. Deixa eu fazer carinho nas criaturas aqui. Aliás, vamos dar uma olhada nos cogumelos. Eu tenho certeza que tem cogumelo pra gente aqui primeiro. Olha, temos dois coelhos. Eu não lembrava de ter dois coelhos. A gente tem dois coelhos. Será? Eu não lembro. Que nome que eu dei pros coelhos? Eu não lembro mais também agora. A gente tem dois coelhos. Olha só, minhas... Detalhe que as cercas tá tudo acabando, né. Eu quero que se dane as cercas, então. Vamos começar pelas vaquinhas aqui. Fazer carinho nelas e tirar o leite depois, né. Olha, realmente não lembrava de ter dois coelhos. Tá. Dois coelhinhos a gente tem. Que beleza, né. Vamos lá. Porquinho. Peppa Pig já tá ali. Peppa Pig. Se eu não me engano, eu tenho cinco galinhas brancas também, ó. Tem quatro aqui fora. A gente não tem necessidade de ter tantas galinhas brancas assim, não. Opa! Olha só o que nós temos. Uh, vários ovos grandes. Caramba. Nós temos lã pela primeira vez. Dá pra gente levar lá já o centro comunitário. Que beleza. O que mais a gente pode fazer com lã? Eu não sei. Cadê o... Cadê o feio? O feio da... Eu não achei o feio. Ah, tá ali, ó. Ó o feio, caramba. O que você tá fazendo aqui no meio da plantação? Ó, falei. Nós temos cinco. Tá, nós temos cinco galinhas brancas. Léia Vagabes a gente vai deixar porque é muito legal. Então, ó. Cinco? Não, tá errado. Tem quatro aqui. Eu jurava que a gente tinha cinco Josiclade. Se for cinco mesmo, a gente tem que vender alguma, tá. Ah, é cinco mesmo. Olha só. Quem é você? Bundineuza. Bundineuza. Vamos vender você, Bundineuza. Tchau, Bundineuza. Até mais. Agora nós temos quatro galinhas brancas e uma galinha preta, que é o feio, né? Vamos colocar os ovos ali. Olha só. Um uvo que eu posso vender porque vale mais que a própria maionese. Então tá. Coloca aqui. Coloca aqui. Beleza. Eu não sei o que a gente pode fazer com isso daqui. Mas enfim, agora eu tenho cogumelos. Isso é muito bom. Preciso de muito mais cogumelos. Porque pra minerar é necessário. Que a gente toma muita pancada e eu preciso de algum item pra me curar. Vamos vender agora essas porcarias aqui. Vende, vende esses cogumelos aqui. Vende essa porcaria. Eu só gosto de deixar aquele cogumelo aqui, ó. Porque esse vem mais abundância, né? Tenho quatro deles. Vamos fazer o seguinte agora, então. Vamos limpar um pouco a nossa fazenda. Eu preciso colocar algum espantalho aqui. Eu acho que tá bom por enquanto. Acho que tá excelente. Vamos dar uma limpada na fazenda que tá uma zona. Tem muita árvore. Tá crescendo uma do lado do celeiro aqui dos porcos, né? Terminei de limpar a fazenda. Pelo menos eu acho. A parte da esquerda sim. Opa, tá faltando. Não, aqui não tá faltando não. Eu ia cortar essas árvores. Mas essa daqui é pra gente colocar aqueles negocinhos lá, né? Pra gente tirar a seiva. A gente vai pendurar um negócio lá que vai tirar a seiva da árvore. E foi ali que eu plantei. Caramba, tem aqui também. Lixo. Eu tava com energia no vermelho. Eu comi um queijo. Deu 225 de energia, fogo Deus. Eu não sabia disso. Deu muita energia. Eu tô achando que... Não compensa vender o queijo. Compensa eu manter ele pra gente sair minerando. O que que o meu dinossauro tá fazendo aqui? Dormindo... Júnior... Como que é? Júniorita está tentando dormir aqui. Ah, o Léo? Como assim, Júniorita? Tá fechado lá? Será que eu fechei sem querer? Olha só. Eu achei que tinha limpado aqui, mas não. Aqui no fundo... Aqui um pouco mais pra baixo ainda tá bem sujo, ó. Caramba. Bom, a gente faz isso amanhã. Tá. Deixa eu ver se tá fechado ali pra ele. Tenho quase certeza que a Júniorita... Pô, Júniorita. Você tá de brincadeira comigo, né? Tá aberto aqui, caramba. Enfim, deve ser bug do jogo, né? Deixa eu guardar algumas coisas. Então a gente vai dormir. Vamos dormir cedo hoje. Opa! Criou uma bateria aqui. Ah, conjunto de pilhas que veio da tempestade, né? Isso daí, na verdade, ele coleta os raios e etc e tal. Vou colocar aqui no fundo. Deixa eu organizar tudo aqui. Aliás, a gente organiza depois. Vamos dormir primeiro, né? Parece que você trabalhou bastante, amor. Opa! Limpei a fazenda inteira. Deixa eu me ajudar você a relaxar. Opa! Gostei. Você pode começar tirando a sua roupa. Vamos pra cama, então, né? Me dá um beijo. Então vamos dormir. Nove e meia. Dormindo cedo. Isso é bom porque aumenta aí o nosso amor das vaquinhas e das galinhas. Quanto que deu pra gente? Pouquíssimas coisas. Eu nem vendi ainda. Eu tenho maionese e queijo no meu inventário. Eu ainda tô decidindo se eu vendo a maionese. Aliás, se eu vendo o queijo. 225 de energia é muita coisa. Será que... Se eu ver que compensa manter o queijo, eu não vou mais vender. Vou manter quatro vaquinhas ali só pra fazer. Pra tirar o leite e fazer esse queijo pra mim. Porque eu tiro o leite todos os dias. Eu posso até fazer oito vacas daí. Então eu daria oito leites por dia. Caramba, é isso que a gente vai fazer. Eu quero ter oito vaquinhas agora. É isso mesmo. Eu quero ter oito vaquinhas. Pra dar leite porque energia... A gente precisa... Peraí. Precisa de pescador? Precisa de um bom exemplar de baiaco. Estou conduzindo um experimento sobre a toxina emitida dele. Tá bom. Mil ouros. Aceito. Tranquilamente. Como eu ia falando. A energia é muito bom aqui no jogo. Principalmente na hora que a gente tá minerando, né? Então queijo é muito bom. Diga. Queijo de cabra. Não, eu prefiro queijo de vaca, tá? Queijo de cabra? Não. Não sei se é muito bom ou não, né? Eu esqueci de ver aí qual que é a nossa sorte de hoje. Se a gente vai minerar ou não. Previsão do tempo para amanhã. O dia será claro e ensolarado. Vamos ver. Os espíritos estão meio aborrecidos hoje, para variar. Bom, deixa eu dar uma organizada aqui no meu inventário, então, antes da gente fazer qualquer coisa. Excelente. Tudo organizado. Vamos vender algumas coisinhas aqui agora, né? Eu preciso de dinheiro para comprar mais vaquinhas. Sério mesmo. Opa, já cresceu. Feio. Feio. Caramba, já cresceu. Vamos fazer carinho em todo mundo aqui. Coletar os ovos. Carinho nas vaquinhas. Né? Coletar o nosso queijo de hoje. Eu vendi o queijo porque eu vou comprar. Vai ser oito vaquinhas que a gente vai ter. Opa, 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 opa. Olha só, ovo nulo. Vamos chocar mais um. Eu quero ter várias galinhas. Né? Mas que ovinhos pequenos que vocês me deram hoje? Poxa vida, hein, seus malditos. Cacilda. Vocês estão de mal comigo? O que aconteceu? Estão de mal comigo, folgados. As galinhas. Elas não me gostam mais. E aí? Vocês já estão me dando trufas? Você é bebê ainda? Ah, eles são bebês ainda. Por isso que não estão me dando trufas. Só quando eles são adultos. Que eles cheiram. Eles acham trufas, né? Que dá uma grana preta. Se eu não me engano. Bom, vamos coletar aqui. Fazer o nosso queijinho, né? Plotildes. Me dê aí. Aliás, acabei tirando da... Quem é você? Da Mercedes. Plotildes. Vamos lá. Agora você. Minha cara. E a Yennefer. Yennefer. Eu nunca vou vender essa vaca. Nunca mesmo. Essa vaca é... É a minha favorita. A vaca Yennefer. Vamos fazer o nosso queijo. Excelente. Então tá. Vamos ver quanto custa uma vaca. Eu tenho 3.500. Será que dá? Não tenho certeza. Vamos passar ali na Marnie pra ver. Olá, Marnie. Tá trabalhando hoje. Canuba, que sorte que eu tive. Comprar animais. Vaca leiteira. 1.500. Hum, vou comprar duas. Eu preciso de mais... Tá, vamos comprar duas então. Beleza, vamos comprar duas. Eu quero um celeiro. É esse daqui mesmo. É esse daqui. Beleza. Vamos colocar o nome dela de... Pensei num nome excelente. Leiteira. Leiteira. É isso mesmo. Que dá leite, né? Leite... Leiteira. Enfim, é... Ok. Vou comprar mais um animal. Beleza. Mais uma vaca leiteira. É isso mesmo. Vamos ver. Aqui, vamos colocar o nome de você. De... Tem Yennefer. Qual mais a gente pode colocar aqui, folgados? Ahn... Não sei. Vamos colocar de... Ahn... De... Goz... Zé... 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 De... Gozadilza. Gozadilza é legal. Gozadilza. Gozadilza não é muito bom. Gostei. Gozadilza. Muito bom. Tão bom quanto o Pyrocallax. Que é muito excelente pra um cavalo. Eu estou sem grana agora. 551. Bom, vamos então dar mais uma organizada aqui no nosso sítio. Porque não tem muito o que fazer. Né? Não tem mesmo. Infelizmente. Vamos usar toda a nossa energia pra limpar essa... Olha só quanta sujeira que tá aqui, né? Agora sim. Terminei, folgados. De limpar. Tá? Tudo. O trem está passando o vale. O que me interessa esse trem, meu amigo? Vá te catar, caramba. Hã? Se exploda o trem. Vamos fazer carinho então nos dois filhotinhos aqui. Você é a Gozadilza. E você é a Leateira. Que beleza, Leateira. A Leateira é uma das minhas favoritas também, Leateira. Né? Será que os porcos já cresceram? Deixa eu ver teu bebê ainda. Vocês estão com... Bebê. A Peppa Pig. Imundo. O próximo porco que a gente comprar vai se chamar George. Você expandou 22 corvos. Será que eu preciso colocar mais espantalhos aqui? Não. Eu acho então agora... Que agora tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Não tem mais o que fazer que agora tá crescendo as minhas árvores aqui ainda. A gente vai vender esse queijo. Hoje os espíritos estão aborrecidos, se eu não me engano, né? Vamos fazer o seguinte. Mesmo eles estando aborrecidos... Vamos dar uma passadinha na mina. Vai que a gente tem uma rara sorte, né? Do nada. Só que eu preciso organizar meu inventário primeiro, caramba. Olha só a zona que tá esse trem. Vamos aqui no Pirocalax. E a gente vai pra mina do deserto. É isso que a gente vai fazer. Eu não vou nem na mina normal. A gente vai na mina do deserto. Vamos embora. Vamos lá. Eu quero ir na mina do deserto. Sim, 500 ouros. Caramba. Tô sem grana nenhuma. Nosso cavalo fica esperando a gente aí, né? Já chegamos. Que beleza, né? Muito rápido. A gente pode pegar uns cocos também aqui pra nossa grandiosa Hayley. Que ela ama cocos. Ela ama mais os meus cocos, obviamente. De contas, meus cocos têm vida. Se é que vocês mentem. Deixa pra lá. Argila. Vamos, então, coletar mais cocos. Opa. Caramba, tem bastante coco aqui. Eu preciso trazer, ó. Aquele minério de... Sei lá. De arco-íris aqui no meio, aparentemente. Algo desse tipo. Eu preciso também pescar aqui pra pegar uns peixes pra colocar lá no nosso centro comunitário. Mas a gente vai deixar isso pra depois. Mesmo os espíritos odiando a gente, a gente vai seguir aqui. Eu odeio esses... Esses bichinhos roxos, gosmentos, filha da mãe. Pra achar a escada que vai ser uma natureza. Eu não sei se eles estão aborrecidos ou estão neutros hoje. Eu acho que tá aborrecido, né? É certeza. Eu precisava de uma espada muito melhor que essa aqui. É um lixo. Isso aqui é um lixo, carambas. Olha só. A galera que eu tô matando demora três anos pra matar, né? Vamos voltar. Porque essa mina aqui não vai dar nada. E os bichos estão causando muito dano em mim. E eu tô causando pouco dano neles. Isso tá me irritando. Vamos voltar pra casa. A gente vai dar mais uma olhada nas minas normais. Sem ser essa mina do deserto. Porque aqui eu não vou ter sorte. Aqui não adianta. Eu tenho que estar mais preparado pra vir pra cá. Não adianta eu querer ficar vindo aqui. Sofrendo igual eu tô sofrendo. Caramba. Pirocalax está se perguntando por onde você andou. Eu tô aqui, cara. Tô aqui, meu caro. Vamos lá. Vou andar aqui. Pirocalax, caramba. Fica aqui. Isso, garoto. Beleza. Eu vou na mina agora, tá? Minas, fica aí. Vamos na pedreira. Vai que tem alguma sorte. E de repente aparece uma... Uma pedra colorida aí. Não, nada ainda. Nada. Que lixo. Lixo mesmo. Então vamos voltar. Vamos para as minas. A gente vai para o 110. Em diante. Ah, folgados. Nada de interessante. Que porcaria, né? Que porcaria, né? Nada, nada, nada. Apesar que os espíritos estavam aborrecidos hoje, né? Mais uma vez, sem sucesso de achar esse lixo de pedra colorida e cor de arco-íris. Caramba. Vamos conversar com a Hayley e dormir novamente. Ah, estou feliz que você esteja em casa. Fico com medo quando estou só em casa. Puxa vida. Eu não gosto de deixar só. Aliás, deixa eu entrar embaixo do Dreadon e a gente vai conversar. Eu digo... Coleta nova. Especialização em machado. Nova receita de artesanato. Totem de chuva. Totem de chuva. Não totem, né? Totem. Uh, deu 4 mil ali para mim. Caramba. Dia 6 de verão. Dá para a gente comprar mais duas vaquinhas. Hehehe. Muito bom. Ai, ai. O único problema desse jogo é que eu preciso jogar 3 horas para conseguir, sei lá, um episódio de 40 minutos, né? Deixa eu organizar. Primeiro vamos dar um coco para ela. Meu Deus, meu favorito. Pois é, minha cara. Eu te amo. O que ela me deu? Caracoliz, aumentou minha energia assim do nada? Uau, que... Quanto açúcar você colocou aqui. Você achou uma fruta estrela. É estranho, mas o gosto lembra bacon. Que delícia. Então, não tem açúcar. É gosto de bacon. Caramba. Eu quero mais. Quero mais. Faz uma bandeja aí dessa fruta estrela com gosto de bacon. Seu nível máximo de energia aumentou. Que beleza, querido. Eu queria lhe dar aquela fruta como um símbolo do meu amor. Que beleza. Bom dia. Você dormiu bem? Dormi muito bem com você ao meu lado. Quem não dormiria bem, né? Aliás, só eu. Você é só minha. Lembre-se disso. Acho que vou usar a câmera antiga hoje. Beleza. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã. Lindo e ensolarado. Vidente. Hoje os espíritos estão meio aborrecidos. Para variar, né? Como os espíritos estão aborrecidos. Você já deve ter bocado de carpa. Você aprendeu a cozinhar carpa surpresa. Surpresa não. Surpresa. Bom, como os espíritos estão aborrecidos hoje, folgados. Eu acho que vou terminar o episódio por aqui. Porque não tem muito o que fazer. Só fazer carinho aqui nos animais. Aliás, não. Eu não vou terminar o episódio por aqui, não. A gente vai comprar as vaquinhas agora. Simbora. A gente vai, então, comprar vaquinhas. E fazer carinho nos animais. E só. E daí a gente já vai dormir. Eu não quero nem saber. Porque não tem mais o que fazer, né? Eu quero que passe esse dia logo, então. Para a gente poder ir minerar novamente. Porque agora eu estou querendo aquela porcaria de minério. De qualquer forma. Hector, vem cá. Então deixa eu fazer isso agora. Beleza, eu já fiz carinho em todas as galinhas, vaquinhas, coelhos, dinossauros, etc. Como essa Marnie está trabalhando. Beleza, vamos comprar mais animais. Eu quero mais duas vacas leiteiras. É isso mesmo, meu caro. Vamos colocar aqui. O nome dela vai ser... Zoma. Eu não faço a mínima ideia. Vamos colocar... Mimosa. Vai, Mimosa. Um negócio bem simples, né? Não é só Mimosa. Eu acho que já até tem o nome Mimosa. Mas tudo bem. Vamos lá. Mais uma. Comprar animais. Ah, vamos colocar o nome de vaga leiteira. Não vou colocar o nome, não. Vamos colocar aqui. Mais uma. Beleza. Vamos colocar aqui. O nome dela vai ser... Chanel. Beleza. Chanel. De channel. De canal mesmo. Não é Chanel da marca, não. Channel. Só para... Não. Channel. Vamos colocar o nome dela de... Robertilda. Robertilda, legal. Gostei. Robertilda. Deve ter alguém no Brasil que chama Robertilda. Eu não duvido muito, tá? Excelente. A Robertilda, então, está pronto. Agora nós vamos, então, entregar um presente para o mago. Coletar a nossa madeira de lei diária. E dormir. Porque não tem mais nada para fazer. Já coletei a nossa madeira de lei. Deu 12 certinho? Deu. Deu 12. Vamos entregar, então, agora... Essa porcaria para o mago. Eu preciso entrar no sótão dele, aparentemente. Também vai dar um item para a gente aí. Que eu não sei muito bem o que é. Que vocês falam que, nossa, é excelente. Que ele faz parte da história. Só por isso que eu estou agradando esse filho da mãe. Vamos lá, meu caro. Está aqui, ó. Beleza. Ai, isso está cheio de potência. De novo, não. Não vou ficar repetindo as mesmas coisas. Você já deu presente. Beleza, vamos conversar com ele. Às vezes, observo os moradores locais em segredo. Sério? Aposto que você espia homens enquanto eles estão se despindo ou... Enfim. Ah, espero encontrar um aprendiz. Um dia deixarei este plano mortal, mas meus estudos ocultos continuarão. Ah, entendi por que você fica espiando os aldeões, né? Que coisa bizarra. Se eu pegar você na minha janela, rapaz, eu desço essa espada em você, apesar que você... Não, eu desço a espada assim de decepar a sua cabeça, tá? Ele não deixa eu entrar aqui ainda. Caramba, eu não ganhei nenhum? Não, ainda não. Poxa vida, hein? Filha da mãe e você, cara? Quero entrar no seu sótão pra ver o que tem de interessante ali. Aliás, eu não quero nem um pouco entrar no sótão da sua casa, não no seu sótão. No... Enfim. Opa, olha só que ficou pronto. Eu também coloquei um ovo aqui da galinha nula pra ver o quanto que dá essa maionese. Porque não tem como colocar mais lá, porque tá chocando ainda aquele ovo, né? Então não tem espaço. Mas, vamos dar uma olhadinha aqui. Cadê? Não é de... Tá. Menos 75 de energia. Uma pasta espessa e grossa com cheiro de cabelo queimado. Que coisa mais porca. Será que isso vai valer algum dinheiro? Não sei. Vamos ver. A gente vai testar agora, né? Vamos vender tudo isso daqui. Beleza. Vende. Vende esse negócio aí também. Beleza. Vendeu. Vendeu. Depois a gente vai ver agora. Porque nós iremos dormir já. É isso mesmo. Nós vamos já dormir. Tô meio cansado hoje, Léo. Eu vou dormir mais cedo, tá? Esse lugar é meu lar agora. Estou feliz aqui. Ah, que bom. Que bom que você gosta. Dá mais um beijo, então. Não. Peguei a tigela decorativa sem querer. Não é pra pegar a tigela decorativa canabaquê. Coloca aqui no meio. Beleza. Então, tchau. Boa noite, Halley. Hayley, aliás. Não, Halley. Boa noite, Halley Davidson. Hayley, né? Sem dormir. Vamos ver o quanto que deu essa porcaria. Tá. Clica aqui no mais. 330. A maionese comum. Nossa. Uma maionese da 330 daria 600 e... Caracoles folgados. É muito melhor. Gostei. Nossa, eu vou jogar todo... Não, eu não vou jogar fora minhas galinhas. Eu vou deixar duas galinhas brancas. E quatro galinhas... Nulas. Será que é uma boa estratégia? Eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer com os dinossauros. Aliás, não tem como fazer isso, né? Então, eu acho que vai ficar duas galinhas nulas. E duas brancas. Dois coelhos. E dois... E dois... Como fala? Dinossauros. Tá, vamos ver como que tá hoje o dia. Previsão do tempo. Amanhã, dia ensolarado. Como que tá evidente hoje? Os espíritos estão muito aborrecidos hoje. Então, eu vou terminar o episódio por aqui. Porque eu não tô afim de dormir cedo de novo. Desperdiçar aqui mais um dia à toa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook. Dá um joinha pra dar suporte no canal. Os favoritos são os mais importantes. São os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva aos próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã. Boa tarde, uma boa noite. Dependendo da hora que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados! Let it be! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho